Olha os caras lá, querendo pegar o barco Tem dois caras lá no barco Vendo o barco Oi, Thiagão Aiô, Seuler Vendo o barco Ai meu Deus, ele tá com um pacão Ai meu Deus Tchau Tchau Ai meu Deus Cara, ele na frente, Thiagão Deixa eu pegar aí Qual a posição? Posição, porra Olha isso, velho Acertei um tiro na fila da puta, Thiagão Desgraçado, olha aqui Minha mira tá errada, tá bugada aqui, ó Thiagão No momento que ele efetou o disparo, nós rachamos o zóio dele de tiro Enchemos o rabão dele de tiro, mas porém O satanás ajuda esses demões, né? Tem Olha o amigo dele, viu? Só é inimigo Nossa Tá dentro da casa, Thiagão Tá dentro da casa, Thiagão? Tá embaixo ou tá em cima? Ixi, tem cara minha esquerda também Que pariu, Thiagão Que pariu, Thiagão Ah, mas eu tô me enralando Tô pregando bala nele É um cara que vai estar dentro da casa Onde eu entro, Thiagão É um cara que vai estar dentro da casa Onde eu entro, Thiagão É um cara que vai estar dentro da casa Onde eu entro, Thiagão Eu tô? Olha o cara aqui, moço Ih, tomei bala Ai, carai, moço Ai, carai, moço Café da puta Tem que matar aqui, né? Ela vai ter que expulsar aqui Ai, tô tomando bala Pra onde? Ai, 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 ai Tem coordenado? Tá em salão da montanha Tá na sua direita Meu rumo A parte é o botão direito seguro, hein A parte é o botão direito seguro, hein Acabou as balas, bala AAAAAA Ah, não, velho Ai, eu vou É ramelou